Legal, 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 legal. Estamos enxergando aí? Sim. Legal, legal. É isso aí. Tá com o LED? Tá atrasando o meu áudio? Não. Não, tá bom? Tá bom, tá bom. Legal, legal. Vou abaixar um pouquinho minha câmera, tá? Tá bom. Então, nós vamos segurar na cadeira e vamos fazer na ponta. Tá bom. Tá bom? Arrô, pode fazer na parede, tá, arrô? Sim. Tudo bem? Vamos lá, meninas? Na pontinha. Isso. Direita livre. Passo básico. Começa atrás. Lá, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tudo bem? É melhor aqui, né, meninas? Melhor assim, né? Direita. Vamos lá. Sete. Bora, Rô? Oito. Costa. Pronto. Sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Legal. Agora, meninas, deem uma olhada no meu pé, ó. Ele não pode ser assim, ó. Tá vendo que ele tá mais baixo? Sim. Ele precisa ser assim, ó. Mais alto. Não posso ficar aqui, ó. Tudo bem? Uhum. Bora, na ponta. Isso. Ô, Kel, você não consegue fazer nessa parede do lado aí? Ô, Rô, você não consegue fazer nessa parede pra você ficar de lado? Assim? É, é pra você. Assim você tá de lado. Assim você consegue fazer? Consigo. É. Tá bom. Só pra não ficar de costas pra mim. Pronto. Assim, tá bom? Deixa eu ver. Fica de frente com a parede. Isso. Perfeito. Bora lá. Direita. Sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Isso. Maravilha, maravilha. Meninas, a nossa sequência, tá bom? Um e dois, três e quatro. A cada quatro a gente vai mudar. Mais ou menos a cada quatro. Então, primeiro a gente vai fazer um e um, base lateral até quatro. Aí nós vamos fazer uma base frente e trás. Olha como que ficou. Olha como que ficou, ó. Minha direita, só, ó. Um e dois, três e quatro. Primeira parte. Agora eu faço uma base. Cinco e seis, sete, oito. Assim, tá bom? Base lateral e depois frente e trás. Bora lá. Direita. Sete, lateral, hein? Sete, oito. Um e dois, três. Base agora. Cinco e seis, sete, oito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma